Olá! Venha crochetar comigo agora esta maravilhosa passadeira ou trilha de mesa em crochê. A videoaula já está disponível aqui no meu canal. Medindo 1,20m por 40cm, esta belezura deixará o seu ambiente charmoso e elegante. E muito especial! Estou te esperando, hein? Um grande beijo e até mais! E vamos crochetar! Tchau!